Já estamos aqui com ele, tá? Creitão, God Mod 2, não sei se tá alto, se tá baixo, eu tô com medo de tá até muito baixo isso aqui, porque o 1 torava o ouvido de colocar aqui no mínimo, peraí. Rapaziada, baixamos aqui a versão do God of War 2 com o modo português aí, que parece que é o mod, né cara? Não sei se tem, mas a gente conseguiu ir atrás do mod. Vocês estão escutando essa narração? Chamaram a Marily pedagoga com aquela voz de fumante pra narrar a Atenas. A Wanderleia pedagoga narrou. O que fez a boa aí de fazer a delícia? Logo todos saberão da glória de Esparta. Sim, tá em português agora, tá? Já chega, Kratos. Em português é legal. O que é que você destruir? Só vai deixar o Olympus ainda mais furioso. Logo, eu não poderei mais te proteger. Quem que é isso aí? A Atenas? Toma. Não se esqueça que... Kratos, alto, alto, macha. Fantasma de Esparta. Então não virem suas costas pra mim. Quem que é isso aí? É Atenas? Eu não te devo nada. Toma. Eu vou te dar um carro do leite. Não, pula da barroca que o YouTube não gosta. Tá chegando o gavião aí das fiéis, menor. É o carnaval globeleza começando. Olha lá. O carro principal aí da Beja Flor de Ninópolis. Cretan careca desfilando agora no Sandrodromo. Eles vieram com essa temática de executar manobras... Tá, mano. Mandou um pombo correr no ouvido do Cretan, menor. Atena! Vem! Você conspirou contra mim. Atena! Podia ter chamado eu pra dublar o Cretan, mano. Eu ia fazer aquela voz. Atena! Você conspirou contra mim, Atena! Aquela voz do cara do... Fatos Desconhecidos. Eu sou... Olá. Eu sou Ademir Peixoto. Caralho. Olha o cara, olha o cara. A estátua. A estátua criou vida. Mano, Atenas agora... Ficou louca. Tá, conta o Cretan. No 1, fez o cara ir lá no deserto com a morrer. Ai! O homem tomou um chocão. Meu Deus, agora a música ficou meio alta. Pera aí. Aí, os caras lazarento trancaram tudo aqui, mano. Calma! Calma! Calma que eu tô apoiando. Vambora. Eu acho que eu botei no normal, né, cara? Eu sou o famoso, só zera no normal. Mano, o gráficinho desse aqui tá bem melhor, cara. Papo reto. Já tem que chover like porque o gráfico desse aqui tá sensacional. Eu já trago toda a minha gameplay avançada lá do... Pera aí. Eu sei fazer um novo. Um poderzinho novo. Sai daí! Madeira! Mano, e a gente já tem todos os poderes aqui? Toma o bolinho aí, ó. Toma o bolinho aí. Eu tenho aquele fantasminha? Não, só tem o trovão aqui, cara. Eu crio o fantasminha, hein. Madeira! Mano, aquele cara, ele vai sentar a mãozada ali. Eu tô sentindo que eu vou tomar um hit dele, hein. Aperte W e segura para lançar o inimigo no ar. Opa! E o que não sabia dessa? Ó, louco! WWE! É WWE aqui, mano. Mano, eu vou usar isso aqui toda hora agora. Mó brisa. Você ficar em câmera lenta no ar? Trabalha, Creitão! Creitão careca está descendo o sarrafo. Abriram, abriram. Olha, mano. Lua gameplays na rua aqui, mano. R1 e aperta a bolinha rapidamente. Mano, bem melhor do que ficar apertando L1 que nem um maluco, cara. Olha lá! Ah! Ah! Olha o meu brinquedinho novo. Olha o que eu aprendi a fazer. Como é que é? Acho que mandou eu apertar a magia. Nossa, mano. Esse hit aqui é muito cabuloso, velho. Eu não lembrava da minha... Tá no máximo. Mas e nesse daqui? O que eu vou ter que fazer? Já tá tudo no máximo, cara? É, ela já tá no máximo. Eu acho que eu ainda vou tomar uma nerfada no começo do jogo já, cara. Eu lembro que a gente perde um pouco da glória dos deuses. A gente vira só o Creitão de samba canção de novo. Viu quem é Sparta for me, Atenas? Tá pega. Passou um jab de esquerda ali. Um uppercup do single leg. Ah, mano. O que você quer? O que você quer? Você desafia o deus da guerra? Ai! Mano, o Creitão tá cheio, tá tudo, tudo, né, mano? Agora ele fica mandando uns papão aí, ele... Ai, que eu sou brabo. Ele é o Braia agora, né, mano? Você desafia o deus da guerra? Antes ele era mais humilde. Quando ele era só um careca que tava lá quase morrendo desidratado no deserto, ele não tinha toda essa autoestima, não. O sucesso sobe a cabeça do homem, cara. Hoje ele já tá querendo dar tapa na cara da Atena. Meu Deus do céu. Vai virar igual que o Strapper que é preso pela lei da... Use R para... Não, mas eu sei, tô ligado. Tá pega. Vem, seu safado. Bota o dedo aí. É igual o rato na ratoeira, mano. Ele vai tacar um punhado de gente em mim, velho. Olha lá. Matou a rapaziada. Vem, então. Vem, então. Seu fraco. Você não aguenta a pancada, não. Tu é fraco, rapaz. Tu é fraco. Ai! Chibata! Esferas azuis. As esferas azuis restaram só a magia. Isso aí eu já sei, cara. Isso aí eu já sei. Olha o zoinho. Abre o zoinho. Ah, mano. Mó chato esses bonequinhos aqui que ficam aparecendo. Eles não aguentam um tapa, mas... Opa, opa! Peraí, agora é hora de tacar a lança nele, mano. Madeira! Agora é a hora de eu me pinchar ali, quer ver? Não tá na hora ainda. Agora é eu que me jogo lá, ó. Aperta o bolinho, aperta o bolinho. Vambora. Quadrado. 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 Tá, pega. Agora o bagulho vai ficar louco. Kutscene. Por incrível que pareça, o God of War é um jogo que a... O gráfico do jogo é melhor que as Kutscene, mano. Hoje em dia, o que você mais vê é o gráfico da Kutscene ser totalmente nada a ver com o que é o jogo. Vai lá e a Esports lança o trailer do FIFA 24. É mais cinemática feita de uma maneira que não vai ser o jogo, do que o próprio gameplay do jogo que a gente quer ver. E o jogo é sempre a mesma coisa, cara. You know I try so hard. Agora salva com o R1, mano. Vou demorar me acostumar com isso aí, hein. Vou demorar me acostumar com isso aí, hein. Que a galera falou, ah, Rafa, eu não tava mais aguentando assistir você com aquela narração do Joel Santana. Eu falei, ah, vou trazer um inglêsão aí traduzido pela... Eu quero até agradecer, eu tô fazendo piada, mas eu quero agradecer quem fez esse mod aqui, dublando o bagulho, porque ficou lindo, mano. É um bagulho assim, eu acho que feito por uma galera aí que traduziu. Tá lindo, mano. Tradução tá linda. Tradução não, tá dublado, né, cara. Use o R1 para agarrar sobre um ponto. Os pontos irão irradiar quando estiver bem perto. Tá, eu acho que... R1? Aí você pula. Ah, que legal. As correntes de Artemis. Já tá indo aonde? Tamo indo no camarim do... Mano, por que que a gente tá guerreando contra... Contra a própria... O que que aconteceu no começo que ele tava revoltado? Ele tava que nem aquela criança que a mãe quer cortar o patinete e fica bravo? Porque ela só falou assim, para de fazer guerra com todo mundo, creitão. O creitão careca falou não. Agora, você deu o patinete na minha mão, eu vou brincar de... Meu Deus. Achei que você já tinha ido, cara. Vai para lá ou coisa ruim? Me vê um pé 59 na minha cara? Ah, eu já tenho meu baú aqui, mano. Não dá para passar aqui, não? O que que tem aqui? Não é aqui? Espera aí. Opa. Deixa eu entender aonde eu tenho que ir. Use o L para escalar, vai se movendo pelas paredes. Tá bom. Ah, agora tem umas paredes meio esqu... Eita, pega! Lá vem. E lá vem eles de novo, casa grande. O maluco deu uma muqueta do King Kong ali, velho. Espera aí, eu quero me jogar para trás aqui, mano. Tem um baú aqui. Essas portas aqui não é nada, não? Agora lascou, cara. Vou ter que cair tudo de novo. Deixa eu ver como é que vai ser aqui, cara. E lá vem ele. Lá vem o grandalhão zaroyo. Sai! Sai! Mano, eu vou te dar um tapa na cara, moleque. Você tá muito, você tá muito ousado, hein? Mano, tomei a pancada? Você tá se achando bam, bam, bam. Segura L2. No dedão, no dedão. Aquela, aqui no dedão. Tá piga. O bicho tá brabo, hein? Ô, mano, tô tomando um hit, o bicho. Toma. Criatão tá brabo, hein? Mano, tá brabo. Pega ele, pega ele! Pega ele! Ai! Travou o Play 2 aqui. Sai, sai, sai! Mano, não tem como defender essa pancada não, velho. Violenta essa pancada. Eita, pega, fui na... Dá no dedão dele, dá no dedão dele. Vou dar uma vida aí, mano. Já tô bolado com você, cara. Temos que subir na mão dele, temos que subir na mão dele. Gameplay tá fluindo. É a gameplay de quem sabe. Aqui é quem sabe. Aqui é jogador raiz de Play 2, mano. Toma, seu lixo. Bolinha. Bolinha. Quadrado. Quadrado. Ai. Fala baixinho. Ai, Cretão. Ai, Cretão. Ai, Cretão. Dando tapa na cara daquele jeito que ele gosta. Sabe que o Cretão maceta bem. Dá nele, dá no dedão dele. Choque no dedão dele. Dá no dedão dele, Cretão. Ai. O bicho fica com o dedão ali bobão, né, cara? Você desafia o Deus da Guerra. O Deus da Guerra, moleque? Aí você tá louco. Nossa, tomei. Toma um chocão também aí, cara. Nem sabia de nada. Mano, morre, pelo amor de Deus. Senão eu vou morrer. Vou brincar de bambolê com você. Acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar indo de lá pra cá pra me defender. Ai! Ai! Cai, mano. Pelo amor de Deus. Não aguento mais, cara. Bora, bora. Acaba com ele, Cretão. Acaba com ele, Cretão. Acaba com ele, Cretão. Acaba com ele, Cretão. Triângulo. Triângulo. X. X. Chuvapa nele. Não, Cretão. Não, Cretão. Eu erri? Apertei um R1 repetidamente para escapar do... Nossa, o moleque já tava me peidando aqui. Tá uma briga meio de... Tá ligado de Power Rangers, mano? Megazord dá um tapa, Power Rangers voa longe, faísca. Cretão chegou até o seu destino. Que destino? Nem eu sei. Eu sou o Cretos. Eu sou o Deus da Guerra. Atena! O Cretão tá duas caras agora, mano. Não gostei muito do Creto, mano. Atena só foi falar pra ele parar de fazer um pouco de guerra. Aí ele deu um tapa na cara da mulher lá, mano. Covarde você tá, Creto? Covarde. Antes eu te defendia, agora eu já não apoio você não, Creto. Você é covarde. Covarde. R1 bolinha. Boa. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Vou parar de... Ué, esses vasos aqui tem que sempre olhar, porque às vezes o vaso ele... Né? Opa! Tomei uma flechada no topo aqui, mano. Deixa eu salvar a parada. Aí, ó. Já avançamos 1% da história, cara. 1% do passado. Será que esse God of War é muito mais longo que o primeiro, cara? Pera aí. Aqui tem que entrar aqui? Mano, aqui eu acho que eu só tô fazendo... Ora. Mano, eu não tenho mais o raio. Se tivesse o raio de Zeus, eu já assantava uma sapatada nesses bichos aí, velho. Tá, vamos tentar entrar pra cá. Não tenho misericórdia? Ah, eu diria o mesmo. Girosflickra, então! Girosflickra! Toma! Nossa senhora, o Cleitão tá tipo... Triple weight. Toma! Já toma aí, ó. Sai fora! Os arqueiros nesse aqui demoram um pouco, mas morrer, hein? No outro, os bichos eram tudo papelão. Ih, lá vem puzzle, hein? Lá vem o puzzle, hein? Cadê a estátua? Já me dá. Já sei que aqui vai ser alguma estátua. Ai, mano, lá vem puzzle, cara. Logo de cara? Logo de cara? Logo de cara um puzzle? Geralmente o puzzle começa lá depois de uma hora de gameplay. Aqui já tem dois segundos de gameplay e um puzzle. Se bem que aqui é coisa boba, mano. Aqui é coisa fácil. O que é isso aqui? Espera aí. Eu voltei no mesmo lugar que eu estava? Eu vim de cá. Eu tinha deitado a mão ali nos bichos ali. Tá, já entendi o que eu tenho que fazer. Tem que deixar esse aqui aqui. Abrir e sentar essa patada pra lá, ó. Toma! Aulas, hein? Aulas e cursos, tá, meu cria? Isso aí é o que acontece. É jogador macaco velho de God of War, pô. Você acha que o homem não ia conseguir passar? Hã? Tá em casa. Tá em casa, meu cria. Nossa, mas tinha uns baú ali em cima que... Eu não queria deixar passar, mano. Ah, eu já sei como. Mano, papo reto que eu vou dar um chocão em todo mundo aqui, mano. Vocês já fizeram o Senai? Então, fiquem sabendo que nunca dá pra... Mexer com o fio desencapado! Dá nele, dá nele, dá nele, dá nele. God, 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 God. Tá aqui. Eu nem sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou pra cá. Vamos lá. Ô, louco, eu tô voltando pra trás, hein? Eu tô voltando pra trás, hein? Meu Deus, tá ali o Marley, véi. Ah, vai tomar no zoião, hein? Vai, bota esse zoião aí, ô curioso. Tá, pego. O bicho tá brabo, hein? Nossa, caiu... Cara, deu vertigem aqui, mano. Claytons! Claytons! A minha... Eu ofereço a lâmina do Olímpico. Foi com esta lâmina que acabou com a grande guerra e deludou todos os titãs. Meu Deus! Coloque seus poderes divinos na lâmina, coitão-se. Somente assim que você chegará à sua verdadeira força. Meu Deus! Por que você me ajuda agora? Eu ofereço o poder do mais poderoso Deus de todos os Zeus, o Pai do Olímpico. Ih! A espeixeira dos Zeus agora, mano. O homem vai ter agora a peixeira dos Zeus, simplesmente. A peixeira mitológica dos Zeus. Tá aqui embaixo a minha peixeira? Me dá! Agora você atiçou mesmo, não briga. Eu quero. Peraí, eu quero ver onde é que eu tenho que ir. O que você tá querendo comigo, Zeus? Você tá querendo meu corpinho careca, né, mano? Você acha que ela é santa? Você achou errado, mano? Você acabou de cair no clickbait. Meus manos, faz... Bora, Cretão, bora, Cretão, bora, Cretão. Bora, Cretão! Chamou no sapato! Moleque, essa patada aqui rola solta, tá? Tá bem mais pancadaria do que o primeiro God of War no começo. Tô brincando, eu acho que o outro também é pancadaria pra caramba. Mas é que aqui é muita, mano. É muito desse soldadinho. Tá vindo outro NPC, tá ligado? Esse soldadinho aqui tá de boa, mano. É, se bem que aqui em Atenas só vai ter esses humanos mesmo. Esses fracote. No outro lado tinha Minotauro, tinha os exércitos do Ares. As arpias, as arentas lá, mano. Tô feliz de não ter mais aquelas galinhas voadoras que só atrapalha. Esses arqueiros são chatos, tá, mano? Esses arqueiros, o papo é reto, hein? O papo é reto. Toma. 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 Tá sentindo a energia? Vai, Alok. Toma. Toma. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que eu tenho que ir pra... Pra essa porta aqui, né, velho? Deve ser essa porta. Eita, creitão, calma. Era aqui mesmo, né? Não tinha outro caminho. Ô, mano, agora vem esses arqueirinhos chatos, velho. Se eles me derrubarem, eu vou dar um tapa em cada um, velho. Mano, eu já vou descer... Já vou descer a madeira neles aqui, velho. Boa, pelo menos eu já vou upar meu jogo aqui. Já vamos salvar meu jogo aqui. Eu vou descer lá, dar uma meia hora de tapa na cara naqueles bichos, velho. Toma, chibatada. Mano, é muito arqueiro, é muito bicho chato, velho. Eles são fracos, mas eles são chatos. Enchima o rabão deles de choque. Vai lá também. Faz o seguinte, vai pra lá. E, galera, é o seguinte. Nessa parte tem que fazer a parte do puzzle do The Fears of the War. Tô tipo RK e C2 agora. Mano, será que eu não deveria ter descido? É, muito provavelmente eu não deveria ter descido. Mas eu não queria deixar shield pra trás, né, cara? Vou falar nisso na direitinha aqui. Tem uns baúzinhos, hein? Tem uns baúzinhos, coisa boba aqui, hein? Tem uns baúzinhos de shield aqui, coisa boba, hein? Eu não ia deixar pra trás, não, hein? Tem uns baúzinhos de shield, coisa boba, mas... Eu até agora não tenho pra que upar, porque as minhas... As lâminas do caos estão no máximo. Tá tudo no máximo. Peraí. Não acredito. Calma. Calma. Gameplay de creitão careca com o pior jogador possível. Cara, a textura do creitão nesse aqui tá mais... Bonitinha, apesar do jogo não tá focando tanto. Acho que talvez seja uma... Uma textura mais... Tipo assim, de... Um desfoque gaussiano que eles colocaram no gráfico. Pra deixar o gráfico um pouco mais... Com brilhozinho. Não! Meu Deus, cara. Que mula. Calma. Calma. Mano do celta. Tô capotando o celta aqui. Que mula jogando. Calma. Vem. Salvamos de volta, né, mano? Vou salvar duas vezes. Nem precisava. Bora. E o creitão desceu, tá? O creitão desceu, tá? Agora a chibata rola, hein? O creitão chegou que nem aquela mãe... Quando chega em casa e o filho tá fazendo bagunça. O Cassin tá rodopeando. Esses NPCs são fraquinhos, tá? Moleque, eu acho que é agora que a gente vai pegar a lâmina do Zeus, cara. Nem tem outra. A lâmina vai tá bem no meio ali, ó. Vai tá bem no meio. Eu vou feliz pegar ela, cara. Ai! Ah! Tá aqui de novo? Ah, bichão. Agora você vai ver, hein? Agora tu vai ver, ô infeliz. Ah, ele vai querer pegar minha lâmina! Maled... Não, não, minha lâmina! Ah, ele não quer deixar. Esse maledito não vai deixar. Toma na cabeça! Ô, agora eu seguro aqui. Mas o quê? É uma cilada, Bino! Você perdeu os poderes da lâmina do carro, seu burro! Seu burro! Não, crentos do céu. Tá você um anta, cara. Moleque, não confia no Zeus, o animal. Tá vindo um grifo ali, cara. Vem, grifo! Vem, urubu! O quê que é aquele grifo ali, cara? Desce aqui! Dá a tenda! Acho que eu tenho que pular a hora que ele dá essa rajada supersônica, mano. Agora eu vou tentar dar um hit kill nele. Ah, toda hora esse golpezinho manjado aí, velho. Ô, maldito... Ai, cara. Olha que bicho chato, mano. Ô, bicho chato da miséria, cara. Vai, eu vou dar só nesse... Ai... Tão óbvio, cara. É tão óbvio. É só esperar ele bater e pular! Não consigo! Meu Deus! Ah, não posso pegar quando tá ali também. Ah, não, cara. Tô dando mal ali. Não sei se dá pra acertar ele já frente a frente, cara. Nossa, eu tô tomando um pau, mano. Eu vou te fazer sofrer! Me dá vida, me dá vida, pelo amor de Deus. Bora, creitão, bora, creitão, bora, creitão, bora, creitão! O que, creitão, cê não pega mais essa porcaria, não, cara? Tá ficando cada vez mais podre. Creito do Celta. Ah, catimba que o Zeus jogou pra tua aí, cê tá caindo, velho. Tô sem nada, moleque. Tô ficando só a podridão do azeite aqui, mano. Mano do céu, teu creito virou uma sucata. Moleque, eu não tô conseguindo, cara. Tá impossível isso aqui, mano. Tá aí, rapaziada. Mano, eu vou deixar por aqui, porque eu vou fazer curto só pra saber se vocês querem ver a gameplay do God of War 2. De repente a galera fala, ah, o 1 já foi bom. Não quero o 2. E também porque eu tô cansado, eu já gravei muito vídeo hoje. E é isso, rapaziada. Se vocês quiserem, eu venho com a saga completa. Trago aqueles episódios lá mais longos também. E é isso, deixa aí. Vocês querem ou não o Saga God of War? Comenta. Tamo junto. E até o próximo episódio aí. Caso vocês deixem muito like e comentem. Quero mais!